E agora há pouco, um ônibus da linha 029 da empresa Açaí perdeu o freio e entrou em um matagal na avenida Troariz, conjunto Renato Souza Pinto, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Dez pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao pronto-socorro. O Sindicato dos Rodoviários ameaça paralisar as atividades na próxima quarta-feira, caso as empresas não efetuem o pagamento do restante do salário de dezembro. A decisão foi tomada agora há pouco pela categoria em Assembleia. E quem traz as informações é a repórter Gabriela Moreno. É isso mesmo, a categoria se reuniu neste sábado na sete do Sindicato dos Rodoviários para decidir se vai haver paralisação, caso as empresas não realizem o pagamento do adiantamento do salário de dezembro, previsto para o dia 8 de janeiro. Os empresários ficam de pagar esse pagamento de adiantamento de dezembro agora no pagamento de janeiro, junto com o pagamento de janeiro. Então a categoria está se preparando, caso a empresa não venha cumprir, porque a categoria está se focada já. É quase um ano de atraso de pagamento, os companheiros têm loja para pagar, têm juros para pagar. Caso as empresas não realizem o pagamento, os rodoviários ameaçaram paralisar as atividades a partir de meia-noite da quarta-feira, dia 9. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Essa história nunca acaba, né? Agora a gente fala de esporte. O Atlético Rio Negro Clube apresentou, na manhã de hoje, os atletas que vão compor o time de 2019. Todos os jogadores são amazonenses. Essa é a aposta da comissão técnica. São 16 jovens atletas que vão defender a camisa do Atlético Rio Negro na temporada 2019. Esse é o primeiro ano do Emerson no clube. Ele jogou a temporada passada no Fast e conta que para esse ano está empolgado com a nova casa. A preparação vai ser muito importante, né? Começo de campeonato, pré-temporada. Se preparar bastante para fazer um ótimo campeonato e, quem sabe, brigar pelo título lá na frente. O primeiro desafio da equipe está logo aí. Dia 3 de fevereiro, quando o time estreia no Campeonato Amazonense de Futebol contra o Princesa dos Solimões em Manacapuru. E a gente está preparado, né? Ou buscando essa preparação. Acredito que é um desafio muito grande por ser um clube grande, tradicional. Um clube com mais de 100 anos, mas a gente espera desenvolver um bom trabalho no decorrer do campeonato. Os jovens foram escolhidos com o critério de naturalidade. Todos eles são amazonenses. Uma aposta do presidente do clube. Há quatro anos que nós temos trazido atletas de fora para cá e não chegamos. Então chegou a hora de dar oportunidade para a garotada daqui, né? A gente tem que fazer isso. O time conhecido como o Galo da Praça da Saudade conquistou no ano passado o título do campeonato amazonense juvenil, feminino e também foi campeão da taça Laércio Miranda de Handball. E para esse ano, o elenco principal do futebol masculino promete alcançar o título da primeira divisão estadual, que não vem desde 2001. Todo mundo que chega aqui, chega para somar com o clube, né? Que é um clube grande, de grande responsabilidade. E como já estava tendo uma competição aí, a gente já chega para dar seguimento no trabalho aqui no Rio Negro. E o Nacional Futebol Clube anunciou nesta sexta-feira a Derbal Lana como técnico da equipe para a temporada de 2019. Lana tem 72 anos e está à frente do Leão da Vila Municipal. Ele coleciona inúmeras conquistas, como, por exemplo, o bicampeonato estadual em 1985 e 1986. Além do NASA, Lana já treinou outras equipes no Amazonas e também no exterior. O primeiro desafio do Nacional na temporada será diante do Penarol pelo campeonato amazonense no dia 3 de fevereiro. E agora você vai conferir a história de um fisiculturista que já participou de vários campeonatos nacionais e internacionais, mas o objetivo dele é ir mais longe. Confira. Alcançar as metas nem sempre é fácil. Mais difícil ainda quando o assunto é conseguir músculos. Há um ano, a Derbal Júnior, de 36 anos, vem focando no fisiculturismo. O atleta já participou de seis competições, duas estaduais, três nacionais e uma internacional realizada no Paraguai. No dia 8 de dezembro do ano passado, o atleta foi campeão pela categoria sênior, até 70 quilos, no campeonato sul-brasileiro em Santa Catarina. A Derbal praticava o jiu-jitsu e foi depois de uma aposta que o interesse pelo fisiculturismo surgiu. Hoje o esporte se tornou a paixão dele. A adrenalina do palco me deu novas ideias. Foi quando eu vim para 2018 e estou com o meu coach, que é o Atos Silveira, e nós fizemos uma estratégia bem legal. Eu já fiquei em terceiro lugar no estadual e em segundo lugar no brasileiro. Aí fui para o sul-americano, que fiquei em quarto lugar. Vim para o estadual novamente, fiquei em segundo e fui campeão do sul-brasileiro em Santa Catarina. Mas é preciso disciplina. Para ficar com esse corpo, o atleta tem que ter muita força de vontade e uma boa alimentação. É ele mesmo quem prepara a própria comida. Depois de uma boa alimentação, é hora de partir para a academia. Aqui ele esquece do mundo e foca apenas na principal meta. O objetivo do atleta é vencer a competição overall, que dá direito a disputar em todos os campeonatos. O fisiculturista também pretende conseguir a licença para disputar profissionalmente. Os treinos são diários e pesados. O atleta, com muito esforço, conseguiu as passagens para disputar o campeonato no Peru. Você ganhando o overall, você lhe dá o direito a ganhar um passaporte chamado ProCard. Esse ProCard te dá direito de você disputar os campeonatos profissionais já. Agora é torcer para que o amazonense consiga mais títulos. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook, TV em Tempo, e pelo Instagram, TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri